Fred Silveira tá aqui comigo acompanhando o caso de duas adolescentes que estavam desaparecidas. O que que já se sabe a respeito desse desaparecimento? Fred Silveira, boa tarde pra você novamente. Boa tarde mais uma vez, Oloares. Boa tarde pra você que nos acompanha no Balanço Geral. Pois é, essas meninas desapareceram, elas teriam aceitado o convite de um, de dois rapazes. Um maior e um menor de idade. O maior, inclusive, professor de jiu-jitsu aqui na região do Jardim Novo Mundo. Essas meninas foram levadas pra casa de um desses rapazes. A gente vai até conversar com o pessoal da Romu pra trazer mais detalhes. Lá, eles começaram uma festinha que durou praticamente a noite toda, né? Isso, boa noite. Aliás, boa tarde. Boa tarde, Fred, Oloares, as pessoas que nos assistem. De fato, o que foi nos relatado, essas meninas desaparecidas na tarde de segunda-feira, começou uma busca intensa da Guarda Civil Metropolitana. A Romu entrou nesse fato aí pra ajudar nas buscas. Elas só foram aparecer na terça-feira de manhã. O motorista de aplicativo deixou elas na casa dos parentes. Automaticamente ali, eles perceberam que elas estavam embriagadas. Não lembravam de muita coisa. E o Conselho Tutelar nos acionou pra gente tentar achar, de fato, o pé da meada dessa história, ver o que tinha acontecido. Nós começamos a conversar com elas, juntamente com o Conselho Tutelar. Elas deram algumas pistas de alguns lugares que elas lembravam que teriam passado durante a tarde até chegar na casa desses jovens. E conseguimos achar essa residência no Jardim Novo Mundo. Agora, eles, inclusive, chegaram a confessar que ficaram com essas meninas que cometeram ali abusos sexuais durante praticamente a noite inteira, o que foi, inclusive, comprovado de exames que essas meninas fizeram. É o crime comprovado por meio de exames. Elas já tinham relatado esse fato. No momento da prisão do maior e a apreensão do menor, ele também confessou. Diz que deu pra elas ali a bebida alcoólica, vinho, segundo eles. Os vizinhos deles também disseram que escutou muito barulho, meninas chorando, fazendo aquela... mas eles acharam que fazia parte, porque eles tinham passado a tarde ali um grupo de jovens se divertindo. Então, à noite, eles acharam que era brincadeira, porque estavam bêbados, não imaginavam que fossem menores de idade. Mas eles disseram que ouviram choros de meninas naquela residência. Eles foram levados à DEAM, elas passaram por exames, tomaram coquetéis, e eles autuados aí pelo crime, o maior, estupro de vulnerável, e o menor, pelo ato infracional. Agora, esse crime aconteceu na casa do maior, nesse caso. O pai tinha viajado, a casa estava sozinha ali, ele achou por bem cometer esse tipo de coisa. Pois é, Fred. O pai dele viajou, segundo ele mesmo, fazendo uma viagem de trabalho. E aí resolveu fazer essa diversão durante a segunda-feira, durante o dia. Segundo eles mesmos, era só pra curtir a tarde. Mas quando eles, segundo ele, ficaram olhando as meninas, acharam que podia estender essa curtição pra noite, assim fizeram, embebedaram as meninas e praticaram o crime sexual. Agora chama a atenção, comandante, a gente falar do estado que essas meninas foram encontradas, porque o próprio motorista percebeu, quando elas entraram no carro, que elas não estavam na sua normalidade ali. Sim, elas estavam, segundo foi nos relatado claramente, estavam ali ainda embriagadas, bêbadas, né? E foram deixadas na residência. O maior e o menor combinaram em uma história com elas pra contar, tinham falado pra elas, pra elas não contarem realmente o que de fato tinha acontecido, que elas teriam ido pra ali simplesmente passar da noite, porque estavam com medo de ir embora, porque estava tarde, e as mães iam brigar com elas, achando que a história ia colar. Inclusive, uma das meninas nos relatou que durante os atos sexuais, enquanto ela tinha consciência, ela falou que ela conhecia uma pessoa do Conselho Tutelar, e que isso ia dar problema pra eles. E aí eles começaram a tramar essa história, uma história aí pra tentar esconder o crime que eles haviam cometido. Não reagiram no momento da prisão e da apreensão do menor, cooperaram, estão à disposição da justiça, e o maior deve passar hoje pra audiência de custódia, e o menor direcionado a DEPAI. Comandante, qual que é a idade dessas meninas, e como que elas contaram que conheceram esses rapazes, ou já conheciam, elas chegaram a detalhar isso? Olha, Fred, uma tem 13, outra tem 14 anos. Uma delas, inclusive, você acha que tem 11, 12, no máximo, uma criança. Então, eles até falaram que imaginaram que elas tivessem 16, enfim, aquela lorota, aquela conversa fiada, cometeram o crime ciente do que estavam fazendo. Depois, no meio da conversa, eles admitiram de fato que sabiam a idade delas, mas acharam que não ia dar em nada, que ia dar certo, pelo fato que eles esconderam o tempo todo, como elas ficaram muito embriagadas, elas não lembravam de onde estavam. Então, chamaram o motorista de aplicativo, mandaram entregar em casa, que, segundo eles, conseguiram um contato de um amigo e tal. Eles fizeram uma rede de mentiras para esconder o crime, o que não deu certo. Conselho de tutela atuante, né? Foi uma coisa que foi postada em várias redes sociais, o desaparecimento dessas meninas, uma situação muito grave, mas nós conseguimos intervir, a Guarda Seria Metropolitana de Goiânia, que é através da Romu, e fizemos o nosso trabalho primórdio, que é cuidar das crianças dessas cidades, dos idosos, das mulheres. Mais uma vez, a resposta é dada e fica agora à disposição da justiça. Olha aí, obrigado, comandante. Ô, Loares, olha só a cabeça do cara. O pai viaja, esse maior de idade, de 18 anos, ele, inclusive, é professor de jiu-jitsu aqui na região do Jardim Novo Mundo. Ele chama o menor de idade para fazerem ali uma festinha, acaba encontrando essas meninas de 13 e 14 anos, levam para casa, que não tinha ninguém, porque o pai viajou para trabalhar, e aí acham por bem bebedar essas meninas, essas crianças, e cometeram essa barbaridade que cometeram durante praticamente a noite inteira. Agora, um preso, com 18 anos, o menor apreendido, vão ter que responder para a justiça. As duas meninas já foram levadas para casa, passaram por exames, tomaram os coquetéis necessários, e fica aquela coisa, né, Ô, Loares, aquele pensamento, onde é que esses caras vão parar com tanta maldade, Ô, Loares? É, agora, a questão é saber, foi a primeira vez, tem outras vítimas, isso que a polícia vai investigar agora, lembrando que o abuso sexual foi confirmado através de exames, por isso que a gente está dando a história aqui também, né, e a gente continua acompanhando a investigação a respeito desse assunto. Obrigado, Fred, parabéns ao pessoal da Romu, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana. Obrigado. Obrigado.